Olá pra você que acompanha a programação da TV Bom Dia. Hoje estamos em faixa finalzinho acompanhando as obras do município. Nós estamos aqui na unidade básica de saúde, juntamente com o prefeito da cidade, o James Torres, pra gente falar sobre a reforma da UBS, que foi realizada tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Prefeito, boa tarde. Conta pra nós então como é que foram as obras que estão sendo realizadas aqui dentro da UBS. Boa tarde, tudo bem. Na verdade assim, a gente tinha já essa unidade, mas ela é uma unidade antiga, então a gente não estava conseguindo atender todos os profissionais que a gente tem, sempre criando algo a mais. Então a gente sentiu na obrigação e na necessidade de poder modificar ela e pra poder, com isso, fazer um atendimento melhor à nossa população. Então a gente hoje está com uma unidade moderna, muito bonita, muito boa, boa e espaçosa, pra poder atender todos os públicos do nosso município, todas as áreas da saúde. Então, hoje aqui a gente está com a parte interna dela 95, 98% pronta, algum detalhezinho que não está ainda colocado. A gente acabando isso aqui, logo agora a gente vai fazer a parte externa, que a gente não fez. Então a gente está fazendo isso pra poder proporcionar à nossa população um melhor atendimento. Com certeza, e nós observamos que são várias as áreas que foram reformadas, e tudo isso, além de trazer esse embelezamento, vai ali ampliar os trabalhos que são feitos aqui na unidade. Exatamente, né, pra poder atender todas as áreas que são oferecidas ao público, então a gente procurou fazer isso aqui por isso. Com certeza, prefeito, obrigada. Tá bom, a gente que agradece. E aí